Música 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 Tá reconectando O anjinho tá tomou muita bala já que é 4 players Já que o Silvio conseguiu votar E agora votou com ignorância Marcou pela direita O anjinho Três anjinhos Matou Agora aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha o Gak Nossa Música Nossa Olha esse jogo Música 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 Música